MÚSICA MÚSICA Dando sequência a nossa série de vídeos com dicas de Zuck, hoje nós vamos ensinar a vocês como propor, principalmente focando nos homens, como propor para as mulheres a questão da ondinha, como vocês puderam ver no início do vídeo, nós dançamos. Uma vez abraçados aqui, vou fazer a marcação básica. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa ondinha aqui que eu quero passar algumas dicas de como fazê-la. Na verdade, eu já expliquei em alguns vídeos anteriores a técnica de como fazer ondinha e tal, mas agora é como propor ela. Então, na marcação do 3, o homem vai trazê-la para ele, ou seja, a mão direita aqui, vai puxá-la no caminho sempre, a parte da escápula para frente e vai direcionar o seu peito também à frente. Ou seja, é a hora que ele pisar 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza? Então, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A mulher sente dois incentivos, né? A função dele pelo braço e o tronco que se faz bem presente, tá? Então, viram, carvalheiros, homens, duas dicas, braço e tronco. Então, eu trago ela para juntar no meu peito. Não é que esteja separado, né? Nós estamos juntos aqui, mas eu faço uma pressão para juntar aqui, tá? E aí, a gente entra no ondinho. Legal? Treino devagar, treino com calma para pegar a técnica e não fazer força. Outra dica que dá para fazer da base aqui, frente e trás, né? Ou seja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O homem, olha, no lugar dele pisar atrás, ele pisa no lugar e leva o peito à frente. Ele pode fazer quantas que quiser, só não fica a música inteira, tá? E três, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certinho? Compreendeu? Agora, precisa de aquele elemento fundamental para ficar disponível em qualquer atividade da vida, que é prática. Treinar. Treino, treino, pratica. Ter paciência para alcançar os resultados também, né? Mas assim, lembrando aquela paciência ativa, nada aquela paciência passiva, vou sentar e... Acho que eu perdi. O negócio vai entrar assim, eu vou absorver, olha o que foi, vai, 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 vai pra aula. Se você não tem uma escola próxima, você pode se inscrever no nosso curso online, tentando se mais online, tá aí na tela, você pode fazer o curso na sua casa, pode praticar a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, durante um ano, por um valor bem acessível. Então, acesse o site e tenha mais informações, como um complemento, quem sabe, se você já faz aula, um complemento também pode ser. Sim. Então é isso, finalizamos aqui, essa dica de ondulação, que é bem bacana, bem gostosa de fazer no Zoom. Lembre-se, se você gostou, compartilhe com um amigo, com uma amiga, né? De repente, a mulher, assim, não queria fazer, podia pegar aquele passo e tal, compartilhe com o seu amigo, seu parceiro. É direto. Compartilhe. Dê suas informações, sugestões, seus comentários, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal, porque amanhã tem muito mais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL